Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque...